Aplausos 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 O que é isso? E jo av Wa Ze, Orguanda nama Orguarihez. Dete, Mubiáfuzgwe changonu mwondil imbo, zimwe Birabivuk. Adiko! Murganda, Dete ce changon nima indibivuk. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Echigorane, Tukaji Fatanya, Tukaji Chimur. Ndese, Ibibagoye, Vizhinshi, Kandikenshi, Mokabji Hanga Nira, Mokabji Umba, Mokabji Hanga Nira, Tukaji Sehamwe, Dushaakishu Muti, Mbibagomba, Kuchyamuk. Leru, Kubandihano, Mbasaaba, Gutuza, Turineza, Itarishu Chuminesha, Ano, Zukuizhigutaaha, Mokabji, Vizhinshi, Mkub Kurtura, Ndi, Kuk consulta, Na, Kazi Kenchimbi, nbyfitemu. Lëbunia mnamo, Mkuzano, Mbiyaru, Kukubashime, Ergebnisena, Mbiblaru, Kukubasa, Amabou. Tukazi Jumyesha, Tukazi Jumyesha, Tukazi Jumyesha, Tukaji, Tukazi, Tukazi, Vivemos! 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 No mundo. Vamos! Sim, Mua vinhesezemo? Não, não sei. Mua vinhesezemo, Mua vinhesezemo. 1973, Mua vinhesezemo, Tomasezemo, Mua vinhesezemo, Mua vinhesezemo, quando são mimesioso, Quando parшегоヒ... Mua vinhesezemo, kankãe esperava, kankãe esperava, O que é o que é o que é o que é? O meu coração foi o que a gente que fez, e a gente que fez, e o que a gente fez. Mas você, 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 você! Você, você! O meu coração, Nogukomeza Kumbikana Konibirim bere Biza kurusha Naviotu Vizani Gose ndabibuga mbashi imira kuburyo bukwiri kumbikana Nyarguanda Uribye Ya mateka navuza otuvue Muna kawunuko tukwaya nizemo Na otujeze Nhabuwa shidika nya Kuvuga ko Buga wudasa Ayribu gokoku Phe Buga wudasa burahari Kavanyarguanda Ragao tuve nikuri Nyumam Vini indivyo se Mwumbwa hiriyanuhi nobisakuz Tuzabababuna Ejeneo umi vuzun Havari Obrigado. 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 Eu sou do seu pai. Por isso, eu quero agradecer a todos os que vocês estão aqui, eu espero que vocês possam ser um amigo e o que vocês possam ser. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos. Obrigado. 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 Obrigado.